Fala aí galera, tudo bom? Como é que estão vocês por aí? Eu estou aqui num lugar que é cheio de rosas, cheio de flores, cheio de plantas que é a Reigeres Produção de Rosas, que é uma empresa que tem aqui na cidade de São Benedito no Ceará, que fica na Serra da Ibiapaba. É mais uma opção que a gente tem aqui na serra e é um lugar maravilhoso para você visitar, conhecer, fazer fotos aqui no meio das estufas e também comprar flores, rosas, cactos, enfim. Aqui vende no atacado e no varejo, se você de repente tem afinidade com rosas e quer dar uma conhecida por aqui, vale a pena porque de repente você aí se encanta e abre seu negócio. A Reigeres funciona dia de semana e final de semana você pode dar uma conferida aí no Google que você encontra com facilidade é próximo aqui cerca de uns 10 quilômetros do centro de São Benedito e aqui tem uma lojinha ali que a gente vai ver agora que você pode fazer essas compras e escolher as rosas que você deseja levar como eu falei, aqui vende no atacado e também no varejo, tá certo? A Reigeres é uma empresa que tem plantas em outros lugares, não só aqui no Ceará salvo engano ela é paulista e tem plantas também em Minas mas eu vou confirmar e vou colocar aí pra vocês na descrição e se você caiu de paraquedas aqui no nosso vídeo, seja bem-vindo ao Desopilando pela Estrada aproveita, segue com a gente que aqui sempre tem vídeo novo bora pro vídeo que eu vou mostrar aí pra vocês as opções de rosas que tem pra vender aqui tá bom? Grande abraço e vamos que vamos! Tchau! 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 O Grupo Reigeres é o maior produtor de rosas de estufa do Brasil foi o primeiro grupo a produzi-las em escala comercial fundada em 1972, a empresa conta hoje com mais de 1.500 colaboradores A Reigeres possui plantas no sul de Minas Gerais e aqui em São Benedito, Ceará Tchau! 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 Tchau Tchau! aqui percebe que aqui é o início né gente vê que aqui é elas estão sendo cultivadas aí estão bem no início da vida em breve devem ser disponibilizadas aí para cultivo ali para venda tá aliás em breve devem ser disponibilizadas aí para venda porque o cultivo tá sendo feito agora é uma estufa bem grande tá uma produção é uma produção mesmo bem industrial a gente veio aqui que eu conheci esse local em 2016 e era bem menor sabe a gente veio agora que tá um espaço mesmo bem amplo com muita estufa muitas rosas ali do outro lado a gente tem produção de rosas e é isso agora é para o vídeo e aí e e e e e e e e e Tchau, tchau. 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 Tchau.